Oi pessoal, bom dia. A gente acordou. Acordamos. Ai, dormi mal. Senti o calor essa noite? Eu senti. Vou de cafezinho, vou mostrar pra vocês. Ah, vou mostrar pra vocês o que chegou de novidade pra gente. Né? Pra ajudar a gente. E vamos lá, sábado. Bom dia. A imagem tá muito boa. Mas acordamos. Vamos lá, cafezinho, fazer cafezinho com a gente? Bora? Oi! Viu? Agora a gente tá com as mãos livres. Agora vai ficar melhor pra gravar. Aprendi um modo novo pra gravar. A tela pra tela não ficar assim, cortadinha. Estudando, né? E aprendendo. Né? A gente tá aprendendo. Graças a Deus. Cada vez um pouquinho. E agora estamos com as mãos livres. Aí a gente vai... Ah, acabamos de acordar mesmo, de levantar. Acabamos de acordar. E vamos fazer um cafezinho. Bora? E eu tava aqui na sala. Ah, é. Veio cordu, veio correndo pra sala pra pegar o controle da televisão. Aí também é assim, as crianças. É uma briga com o controle da televisão. Aqui é. Então, vamos lá? Cafézinho? A gente vai querer pão com manteiga ou vai querer pão com coco? Pão coco. Aí, minha gente, não dá. Já levou o pão pra lá, né? Vou fritar. Vou botar meu ovinho, botar no pão. Aí eu pego um potinho de vidro, boto um pouquinho de manteiga. Boto pra derreter. Gente, que dor de cabeça. Gente, que dor de cabeça. Boto pra derreter. Aí meu ovinho tá frito Não, mentira, me enganei Eu derreti a manteiga um pouquinho Pra não agarrar no cotinho Aí eu vou botar o ovo pra fritar Vou esquentar o pãozinho de ontem Que o pão é de ontem, glória a Deus E vamos tomar um cafezinho Abençoado pelo nosso Senhor Jesus Cristo Tô esquentando o pãozinho do meu neném E o meu eu vou comer sem esquentar mesmo Porque eu vou botar um ovinho Mas eu vou dar só uma aquecidinha Lembrando gente Quando for fritar o ovo no microondas Sempre faz isso, dá uma batidinha Pra misturar bem o ovo Que ele não vai explodir Se você botar inteirinho lá E não der essa mexidinha A gema sempre provavelmente explode E suja o microondas todo Então sempre dá essa batidinha né Vai dar uma misturadinha nele E ele vai ficar show de bola Lindo e maravilhoso Sem sujar o seu microondas Aí eu botei sal Vou botar um minuto e dez Porque meu microondas Como vocês sabem Não é aquela potência Então tem que botar um pouquinho a mais Vocês tem que botar menos né Porque o microondas de vocês Deve ter potência maior Tá bom? Tá bom mesmo ou não? Tá Deixa eu botar no prato Tá quente Deixa eu botar no prato Calma 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 O que é isso? 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 O que é isso?